A marca Kaczynski foi criada em 1999 por Abraham Kaczynski e chegou a Presidente Prudente em outubro de 2010, uma marca recente que tem a divulgação como um caminho para torná-la mais conhecida. Para divulgar a marca Kaczynski, que está nova aqui em Presidente Prudente, estamos há um ano e três meses e para o pessoal conhecer mais, divulgar melhor, está um trabalho bem mais na mídia. A marca está crescendo cada ano no mercado, tivemos um crescimento acima de 20% no ano de 2011, isso é muito importante para a marca. A agência fictícia Del Rey, formada pelos alunos Diego Zuniga Ferri, Matheus Rabelo Lanza, Álvaro Francisco Ferro Lopes, Ramon de Souza e Murilo Rangel, escolheu a concessionária Up Motos Kaczynski como cliente, de um projeto experimental de publicidade e propaganda. E a gente espera que vocês gostem também. A gente optou pela Up Motos por ser um cliente que está em expansão e em crescimento. É um cliente que é novo na cidade e que tinha muita coisa para se fazer. O grupo identificou o desconhecimento da marca por parte da população. E por meio de sete peças práticas, propôs soluções como campanhas institucionais para divulgar o produto e atendimento da concessionária e campanhas promocionais para aumentar o fluxo da loja. Iniciativas que agradaram a banca de avaliação. Vocês acertaram as peças, fizeram aí todo um trabalho bem elaborado pela régua que vocês tinham, que era pequena. A gente tinha régua para grandes ações e vocês conseguiam dar conta. Visualmente é um mercado o trabalho. A qualidade gráfica, a noção de harmonia, de cor, equilíbrio, de tipologia e vários outros detalhes. O Murilo é muito bom. Muito bom a ponto de todas as peças, elas têm uma característica leve, têm uma proporção correta. É impecável. Um trabalho marcado pela determinação. Foi um grupo que, na banca de qualificação, foram apontados muitos erros e eles não desanimaram. Eu acho que esse é o grande mérito, o empenho deles, a perseverança. Não que o trabalho fosse ruim, mas existiam muitas coisas a serem corrigidas. E num espaço curto de tempo, eles conseguiram corrigir praticamente todos os erros, trazer um trabalho visualmente gostoso de ver, de assistir e que resolve os problemas do cliente. Isso é a função, na verdade, da publicidade. Depois de muita garra, muita raça, acho que é resumido disso o nosso grupo. É um prazer você orientar um grupo que entende que esse é um processo de crescimento. Eu acho que o grande mérito do grupo da Agência Del Rey é entender que o processo não vai acabar nunca. Que eles vão estar sempre melhorando e sempre crescendo. E a família agradece. Nossa, é um alívio. É uma gratidão, assim. Falar, nossa, terminou. Graças a Deus, não tem mais se preocupar com isso. Ano que vem, ano que vem a volta minha. Agora ele vai ficar com a Lara. Agora vai ser a vez dele de passar por isso um pouquinho também. A gente fez um trabalho bem extenso. Um trabalho, até certo ponto, bastante complexo. E pra fazer isso, a gente teve que dispor de bastante tempo também, né? E aí que o negócio ficou feio. Porque aí você não sabe se você dá seu tempo à sua família, se você dá seu tempo para o trabalho em si, que você consumiu demais. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Agora é trabalhar. Agora é trabalhar na vida real mesmo. Faculdade, acabou.